Abertura Jacarei, 11 de janeiro de 2008, mensagem de São Sebastião Amados irmãos, eu, Sebastião, vos amo muito, sou servo de nosso Senhor Jesus Cristo e da Mãe de Deus e já bem sabeis que dei a minha vida por amor a nosso Senhor e a sua Mãe e a Santa Fé. O amor não tem reservas para com o ser amado. A alma que ama completamente nosso Senhor e a sua Mãe não pode ter reserva alguma para com eles. Se conserva para si algo, se conserva algum apego a algo deste mundo, se ama isso fora do Senhor, tira de Deus um pouco do amor que lhe é devido para colocá-lo numa criatura. E isto fere o amor do Senhor, que deseja e deve ser amado por vós, com todas as forças de vossa alma, com todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, com todo o vosso ser. O amor de Deus por vós é tão grande. Ele deseja fazer em vós o seu céu, o seu paraíso, onde Ele pode enfim descansar em vós, com prazer-se em vós, encontrar suas delícias em vós. É nas vossas almas que Ele quer habitar, mas só poderá fazê-lo se vós vos entregades completamente a Ele, sem reservas, amando-o com todas as vossas forças. O amor busca amar a Deus o mais que pode, e não se contenta em dar a Deus menos que tudo, não se contenta em fazer por Deus menos que tudo. O amor só quer ser amado e correspondido. Este Deus que vos amou primeiro, que vos amou antes que vós viesseis a amá-lo, este Deus que vos criou do nada, só pede o vosso amor total. Nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por vós, quando vós ainda estáveis no pecado, quando vós ainda ereis escravos do demônio pelo pecado, este Senhor, que deu toda a sua vida por vosso amor, não deseja nada mais de vós do que todo o vosso amor. Vivestes até agora, dando o vosso amor somente para as coisas criadas, e é por isso que vossas almas viveram em trevas profundas, viveram sem o amor divino. Voltai agora mesmo ao Senhor, amai-o com todas as forças do vosso coração, e vereis como as vossas almas, antes habitadas por inimigos terríveis e cruéis, serão habitadas pela graça divina, pelo amor da Santíssima Trindade. Não vos deixeis mais enganar por vós mesmos, pelo vosso eu corrompido, pelo demônio e pelo mundo. Vós destes todo o vosso amor a eles, e as vossas almas definharam nas trevas. Dai agora todo o vosso amor ao Senhor, e vereis que vossas almas ressuscitarão para uma verdadeira vida em Deus. Eu, Sebastião, vos amo, rezo sem cessar por vós, protejo a todos os que vêm aqui neste lugar sagrado, para ouvir as mensagens, e aprender a amar a Deus e a sua mãe, e vou ajudar-vos a chegades ao perfeito amor. A paz, Marcos, amo-te, abençoo-te, meu amigo predileto. A paz, Marcos, amo-te, O que a paz, Marcos, amo-te, o jovem, Obrigado.